Bom, mais um momento histórico para nós, hoje eu, Ramiro e Bressan, presidente com a direção do Grêmio, mas nós jogadores vindo aqui representar todo o grupo de jogadores, todas as pessoas que trabalham no dia a dia, que fizeram essa conquista acontecer. Acho que é um momento muito importante para nós, reconhecimento desse grande título e do nosso trabalho, então só temos a agradecer ao governador, certamente mais um momento histórico para nós. Os governadores a gente sabe que é a competição mais importante do país, eu como gaúcho e podendo vestir a camiseta do Grêmio como do gaúcho, é sensacional, então sem dúvidas que é um orgulho imenso de poder representar o Grêmio no cenário sul-americano. Para nós é uma coisa muito bacana no gaúcho também, eu, Marcelo e o Ramiro, então é uma coisa especial também, claro, representando todos os nossos colegas também por lá ficar lá no CT, é um orgulho, né, a gente acho que levou o nome do Grêmio do Sul para o mundo inteiro e merece, porque é um estado de muita força e tem isso na sua história, essa gás, essa luta, acho que a gente conseguiu visitar muito bem lá também.